Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, aqui é Alisson Tonassi, trazendo algumas reflexões. Ontem eu postei um vídeo falando sobre o trabalho espiritual que vai ser realizado com a falange do Exu Caveira e os guias espirituais que trabalham comigo e junto ao meu terreiro também, que farão esse trabalho. Como é que se processa um trabalho à distância? O trabalho à distância, ele ocorre exatamente igual a um trabalho ao vivo. Qual a diferença entre um e outro? A diferença é que naquele momento do trabalho presencial, o guia espiritual poderá conversar com você de maneira específica, ele poderá orientar os irmãos com banhos, com alguns procedimentos que no trabalho à distância não tem como devido à própria distância, devido a não estar presente, a pessoa presente junto ao seu médium incorporado. Mas no caso desse trabalho que nós vamos fazer, nós pegaremos o primeiro nome e a data de nascimento da pessoa. Eu falei sobre rastro espiritual. O que seria esse rastro espiritual? No momento em que a pessoa vai, nós vamos fazer os nossos trabalhos no terreiro, isso vai ter um horário. Vamos colocar, nosso terreiro é de 15 em 15 dias, mais ou menos esse trabalho ficaria, ele começaria umas 9h30 da noite e terminaria às 10h da noite. Nesse período, os trabalhos espirituais que lá estão ocorrendo vão ser direcionados para as pessoas que vão estar nas suas casas escutando a minha voz. A minha voz será um elo de ligação entre as pessoas que vão receber a energia. A chave que vai abrir essa conexão vai ser a minha voz. Nesse momento, a pessoa que está lá sentadinha, deitadinha, escutando a voz e o exercício de relaxamento que a gente vai passar, ela vai emitir pelo seu pensamento um facho luminoso, ou seja, ela vai raciocinar em cima daquilo que está sendo solicitado e o cérebro dela vai funcionar como se fosse uma emanação, uma fonte geradora de energia, só que é a energia do pensamento. Com essa fonte geradora de energia, a espiritualidade já vai se direcionar num processo rápido como um pensamento aos locais que as pessoas estão emanando. Lá, eles vão fazer um diagnóstico espiritual e vão fazer o tratamento espiritual concernente ao que foi orientado. No nosso terreiro, ao mesmo tempo, estará sendo feito trabalho com alguns elementos que vão ser intuídos a cada gira, a cada momento. Vão ser, normalmente o caveira trabalha muito com fogo, o sete flechas trabalha muito com fogo, o quimbandeiro não, trabalha com outros elementos. Mas cada um, por exemplo, numa gira de preto velho, será feito conforme a entidade estiver manifestando. Então, ela vai solicitar o que precisa ser feito. Eles já me deram uma quantidade, certos elementos que precisam estar presentes toda a gira. Isso é de graça. Eu tiro do meu bolso, esses elementos eu tiro do meu bolso para ser feito o trabalho. Ninguém vai cobrar nada de ninguém. E essa energia que vai ser feita no trabalho, por exemplo, enxiu o caveira, usa vela, usa, sei lá, usa dendê, usa álcool, vai usar qualquer tipo de elemento. Isso, ele vai nos orientar, ele vai nos orientar e vai ser feito o trabalho. Nesse momento do trabalho, será emanado, será levado espiritualmente para as pessoas que estiverem fazendo esse tratamento espiritual. Certo? Então, pode ocorrer, pode ocorrer cirurgias espirituais nesse momento, desobsessão, equilíbrio energético. Tudo isso será feito mediante as orientações do plano espiritual. Haverá uma equipe no plano espiritual para poder fazer isso. Eles são treinados para isso já e vão realizar o procedimento da melhor forma possível. Então, os procedimentos... Qual a diferença? A diferença é que a pessoa não sai de casa. Mas ela vai ter que ter alguns cuidados, algum critério para poder também... Ninguém passa por, por exemplo, uma cirurgia sem fazer jejum. Ninguém vai para uma cirurgia sem fazer os exames pré-operatórios. Na nossa questão espiritual, existe um preceito mínimo para ser feito ali. E nós vamos fazer isso. Tá bom, meus irmãos? E aí a gente vai, durante essa semana, explicando aí. O nome desse grupo de orações, desse trabalho, vai ser Umbanda de Cura. Então, a Umbanda de Cura é o trabalho que o Caveira vai tomar à frente, junto com o Quimbandeiro, que vai levar a caridade da Umbanda através dos procedimentos ritualísticos e magísticos, através dessa tecnologia que é o Telegram. Axé, meus irmãos!